O criminoso no Rio de Janeiro ou perturbado mental tomou pessoas como reféns no ônibus. As alternativas táticas foram utilizadas desde a negociação, planejamento para invasão, para resgate das pessoas, mas chega no momento que é necessário uma última alternativa tática. O tiro de comprometimento. E foi perfeito. Como diz o governador Whitson, na cabecinha. O marginal perturbado mental escolheu o seu destino. Caixão e vela preta nele. Parabéns à PM do Rio. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Seja a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.